Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês os looks com as roupas que eu comprei no Brash Shop do vídeo da semana passada. Vocês gostaram da ideia, então hoje eu resolvi trazer num formato onde eu vou mostrando três looks com cada peça. Eu tentei pensar numa proposta meio um look mais casual, um look mais de trabalho, mais social, e um look meio pra sair à noite, mais divertido, mais baladinho assim. Eu espero que vocês gostem, então vamos lá pros looks. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.